Trabalhar em equipe é como pedalar em uma bicicleta. Cada pessoa tem seu próprio papel e contribuição para o sucesso do grupo. Quando todos trabalham juntos, se apoiam mutuamente, o caminho se torna mais fácil e a jornada mais agradável. Lembre-se, o sucesso de uma equipe é o resultado de cada membro fazendo sua parte, acreditando no poder da união. Por isso, é importante pedalar juntos e assim alcançar os objetivos. Motivação é a chave para o sucesso de uma equipe. Quando todos estão motivados, o trabalho se torna mais produtivo e o moral é elevado. É importante que cada membro da equipe se sinta valorizado e apreciado pelo trabalho que realizam. Uma maneira de motivar a equipe é dar feedback regular e construtivo. Isso ajuda cada membro a entender o que está fazendo bem e o que precisa melhorar, o que os leva a se sentir mais confiantes em suas habilidades e contribuições. Outra maneira de motivar a equipe é oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Isso pode incluir treinamentos, palestras, workshops e outras atividades que ajudem os membros a adquirir novas habilidades e ampliarem suas perspectivas. Além disso, é importante reconhecer e premiar o bom desempenho. Isso pode incluir elogios públicos, recompensas ou até mesmo promoções. Isso ajuda cada membro a se sentir valorizado e inspira-os a continuar trabalhando duro e alcançando seus objetivos. Lembre-se, a motivação é um processo contínuo e requer esforço constante. Um líder numa empresa precisa entender de ser humano. É importante ser um exemplo e ser proativo em encontrar maneiras de manter todos motivados e comprometidos com o sucesso da equipe. Um time forte é aquele que possui confiança e respeito uns pelos outros. Cada membro tem suas habilidades e pontos fortes, e é importante valorizá-los e utilizá-los ao máximo. O trabalho em equipe também significa apoiar e encorajar-os aos outros, mesmo nos momentos de dificuldade. Uma equipe motivada é uma equipe que alcança resultados incríveis. O espírito de equipe é contagioso e pode inspirar cada membro a dar o seu melhor. Quando todos estão motivados, o trabalho se torna mais prazeroso e o sucesso é mais provável. Lembre-se, o trabalho em equipe não é sobre ser o melhor, mas sim sobre fazer o melhor trabalho juntos. Se todos os membros trabalharem juntos, e se apoiarem mutuamente, alcançarão grandes objetivos. E certamente vai superar qualquer desafio que possa surgir. Que tal trabalhar em equipe na sua empresa? Mais companheirismo. Juntos todos alcançarão grandes coisas. Música 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 Música